Bom dia, irmãos queridos. Nesta quinta-feira, dia 17 de novembro, e antes de iniciar a nossa meditação, vamos escutar os milagres da evangelização neste final de semana. Olá, sou Natalina. Olá, sou Artêmio. Somos os coordenadores da equipe Maria Auxiliadora. Realizamos o nosso primeiro rua nos sábados 12 e domingo 13 de novembro. Tivemos 16 cursistas e 22 membros de equipe. Esses dois dias foram alegres e muito intensos. Um cursista escreve, É algo indescritível. As inesperadas emoções que experimentei em momentos particulares e o calor que senti dentro de mim me acompanharão no futuro. Certamente, recomendarei aos parentes e amigos que façam essa experiência. Um especial obrigado à pessoa que me convidou. Um outro cursista escreve, Provei serenidade e tranquilidade. Aprendi a ver a vida de maneira diferente. Entendi que estava sem Deus e acreditava estar bem, mas na realidade estava enganado. Agora entendi que devo ter coragem de amá-lo e servi-lo. Tchau a todos. Paz e alegria. Paz e alegria a todos. Eu sou o Anderson da Andréia. Eu sou a Andréia do Anderson. Somos da Fraternidade Santíssima Trindade, do canal de Rio Grande da Serra. Onde, nesse final de semana, realizamos nosso Retiro Caná. Participaram nove casais cursistas e doze casais na equipe. O momento mais marcante para todos os casais foi o momento da capela, onde testemunharam a grande graça de cura e libertações diante do Santíssimo. Agora vamos relatar alguns testemunhos dados pelos casais nas fichas de impressão. Estávamos brigando em todo momento. Íamos embora até que uma irmã chegou e nos convidou a entrar. Chegamos esgotados com máguas e brigados. O Caná nos educou a como conduzir um relacionamento, porque não tínhamos um conhecimento profundo. E tudo o que aprendemos vamos levar para o fim do noivado e início do casamento ano que vem. Aprendemos que temos que fazer o outro feliz. Mais um testemunho de um outro casal. Estávamos chateados, pois tivemos um desentendimento na noite anterior. Agora estamos bem e mais conscientes sobre o que é ser família casados. Paz e alegria a todos. Paz e alegria a todos. Olá a todos, sou Fabiano e eu sou Linda. Somos da equipe Jesus Misericordioso. Fizemos o nosso ROAR nos dias 12 e 13 de novembro. Aqui participaram 10 cursistas e em equipe éramos 28 pessoas. No sábado os cursistas estavam um pouco rígidos, mas no domingo começaram a soltar-se, a dançar e os seus rostos se tornaram mais serenos e sorridentes. As dinâmicas foram todas bem vividas e também por uma senhora de 83 anos que conseguiu participar a todos os variados momentos. Muitas dinâmicas foram tocantes e o Espírito Santo atingiu muitas pessoas. Um deles escreve Gostaria de agradecer o Senhor por ter me feito sentir a Sua presença e a Sua extraordinária obra através dos testemunhos de tantas pessoas. Estou sempre em contínuo movimento, mas entendi que ainda na direção errada. Estou sempre triste e sem sorrir. Mas em todas essas pessoas cheias de alegria, apesar das dificuldades e provas enfrentadas, existe um grande sorriso. É você, Jesus, presente neles. Então, também eu posso mudar pelo perseverar na oração e na abertura do meu coração a ti e aos outros. Obrigado por ter me feito conhecer essa missão. Obrigado por fazer com que eu entenda que as pessoas queridas que não estão mais aqui ainda vivem em nós. Tchau a todos! Bom dia a todos, sou Rafael, coordenador da equipe São João Batista de Maerne, Veneza. Neste sábado e domingo, realizamos o nosso segundo rua, ao qual participaram, concluindo positivamente 11 cursistas. Nós da equipe éramos 24, mas dois jovens de equipe externa para a música. O retiro correu alegremente e, no final, todos manifestaram a alegria, gratidão e o desejo de prosseguir. Manifestaram também o desejo de receber o diário espiritual pelo WhatsApp. Em particular, um jovem escreveu, Senti uma grande vontade de fazer o bem e ajudar o próximo. Essa experiência levou-me a considerar o altruísmo, a aceitação do outro. E a sustentar, de todo modo, a manifestação máxima da presença de Deus em nós mesmos. Além disso, começo a perceber a exigência e o prazer de cultivar a minha fé através da oração, que talvez eu tenha sempre considerado como algo de pouco valor. Agradeço, portanto, a todos aqueles que, com amor, empenho e perseverança, fizeram com que eu pudesse aproveitar esses dois dias. Uma irmã escreveu, Senti o amor, a fraternidade, de tudo isso que o Senhor desejou me conceder nesses dois dias. Obrigado a vocês, irmãos e irmãs. Obrigado a Jesus, que se faz dom. Também nós, da equipe, estamos felizes por esses novos irmãos que desejam se juntar a nós nesse caminho. Paz e alegria a todos. Saudações a todos, somos Maurício e Rosalia, coordenadores da equipe Caná Santos Ana e Joaquim de Monsélite. Fizemos o nosso 12º Caná em Opeano, província de Verona. Nos ajudaram nove casais, membros de equipe e os casais que participaram foram 14. Um deles se inscreveu na noite da sexta-feira e naturalmente o acolhemos. Podemos dizer que os sinais foram muitos, apesar de alguns pequenos desafios. Algumas das impressões que os cursistas escreveram. A maravilha de redescobrir o amor de minha esposa, visto com os olhos de Deus. Redescobri Deus. Antes, senti a seu calor e luz passar pelas janelas. Depois dessa experiência, escancarei as portas para fazê-lo entrar. Uma outra escreveu. O Senhor, além de ter confirmado ser um médico por excelência para todas as nossas dificuldades, me concedeu respostas que há muito procurava. Obrigado a todos. Paz e bem a todos. Olá a todos, somos Milena e Roberto da equipe San Juan Diego. No final de semana passado, tivemos o nosso Ruá. Participaram 26 cursistas e éramos 27 em equipe. Foi para nós o Ruá da Misericórdia. Apesar das dificuldades, o Senhor foi verdadeiramente bom conosco. Um Senhor portador de invalidez conseguiu participar chegando de ambulância na estrutura em que se encontra. Segundo os médicos, era muito difícil, mas com a ajuda dos familiares que acreditavam, isso foi possível. Agora trazemos para vocês dois testemunhos. O primeiro. Posso testemunhar que Jesus e o Espírito Santo estavam entre nós. Senti a sua presença e provei alegria. Respirei energia positiva. A experiência mais tocante de toda a minha vida. Durante a intercessão do Espírito Santo, senti um forte calor dentro de mim e sucessivamente cada parte do meu corpo tremia. Agradeço o Senhor porque pela primeira vez senti que existe, que está presente. Obrigado. Um outro cursista diz O que senti é difícil de expressar. Tive que lutar comigo mesmo e admitir que ainda existe algo de bom. Obrigado de coração a minha filha e meu genro por terem me dado esta oportunidade e a todo o grupo pelo que souberam transmitir. Uma outra grande graça que o Senhor nos concedeu é de termos dois sacerdotes celebrando a missa, dos quais um paroco apaixonado pela missão Belém e um bispo emérito que nos deu seu testemunho de missionário. Agradecemos muitíssimo ao Senhor e Maria e também a toda a equipe que esteve excepcional. Um abraço a todos. Tchau. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje a liturgia nos chama a meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículos de 41 a 44. Serás destruída, porque não reconheceste o tempo em que fostes visitada. Jesus chora sobre Jerusalém, a cidade da paz, que se afasta sempre mais da paz. No mês passado meditamos, ou conversão ou morte. E hoje a palavra nos mostra Jesus, que chora a destruição de Jerusalém, o oposto da paz, por causa da sua rebeldia, por não ter aproveitado o tempo da conversão. Esperamos que Jesus não deva chorar sobre nós também, no último dia. Procuremos intensamente a nossa conversão. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse, Se tu também compreendestes hoje o que te pode trazer a paz. Agora, porém, isto está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor. Não reconheceste o tempo em que foste visitada. As palavras que nesse dia meditamos nos obrigam a pensar no nosso encontro com Jesus. Nos obrigam a nos interrogar quem é Ele para nós profundamente. O que Ele mudou está mudando do meu modo de ser. Ter um verdadeiro encontro com Jesus não é a mesma coisa de não ter. Abraçar Jesus não é a mesma coisa de não abraçar. Aceitar e acolher Jesus em nossa vida não é a mesma coisa que ignorá-lo. Haverá consequências trágicas para quem não reconhece Jesus, ou seja, quem não vive com Jesus pagará as consequências. Estamos hoje diante de um trecho dolorido, que nos leva a refletir muito. Jesus chora sobre Jerusalém. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Observe bem, Jesus poderia chorar sobre si mesmo, porque são os seus últimos dias, antes da crucificação. Mas Ele pensa em Jerusalém, cidade da paz sem paz, e chora pelas tragédias que virão. Entende, meu irmão, as consequências não são uma punição de Deus, mas algo que você mesmo se inflige, deixando Jesus fora de sua vida. Nada pode dar certo sem Jesus. Tua vida será um fracasso e a morte reinará. Você será reconduzido para a terra da escravidão e fará Jesus muito chorar por você junto a você. O que significa reconhecer as visitas de Jesus? Quais são estas visitas de Jesus? Precisa se esforçar de reconhecê-las e esse poderia ser o nosso propósito de hoje. Jesus pode te visitar de mil maneiras. Você encontra Jesus claramente nos momentos de oração profunda que você tem, mesmo que você não sinta nada. Você encontra Jesus nas inspirações boas que Ele infunde na sua alma. Você encontra Jesus na sua palavra, que é a nossa grande amiga e companheira de caminhada. Você encontra Jesus na intimidade de sua alma, recolhida em constante relacionamento com Ele durante o dia inteiro. Vamos agora ouvir novamente esse trecho procurando nos encontrar com o coração de Jesus que está nos falando. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse Se tu também compreendestes hoje, o que te pode trazer a paz? Agora, porém, isto está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitado. Vamos agora anotar as frases que mais falam ao nosso coração. Amém. Agora estamos prontos para escolher o nosso propósito, que seja bem claro e objetivo. Amém. Vamos dedicar mais um pouco para refletirmos como colocaremos em prática quanto nos propomos. Amém. 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 Mas que é tudo o que um dia eu possa ter Não pensando em algo que é real Provando e amando é essencial Escrevendo a nova história Vivendo em teu amor Minha vida é toda tua Os meus planos, os meus sonhos De nada vale o existir Se não for pra te ofertar Em cada passo descobri Que o tempo esconde o que é eterno Que tu és o sentido Oh meu Senhor De tu Quero te dar meu coração A luz de uma nova decisão De amar-te mais que a tudo o que um dia eu possa ter Abraçando então o que é real Provando e amando é essencial Escrevendo a nova história Vivendo em teu amor Minha vida é toda tua Minha vida é toda tua Senhor, minha vida é toda tua, os meus planos, os meus sonhos, de nada vale o existir, se não for pra te ofertar. Em cada passo descobri que o tempo esconde o que é eterno, que tu és o sentido, ó meu Senhor, de tudo. Amém.